Bom, agora a gente é atlético. Nossa, vai ser demais. Sério, a gente vai revolucionar essa atlética. Mas essa é a melhor gestão que essa maturidade vai ter até hoje. Olha o tanto de gente que tem aqui. A gente não conseguiu vender uma anuidade pra cada um. E uma casada de treinador. A gente fica rico. Eu não vai. A gente vai conseguir levar todo mundo pra internet. 3 esportes, esportes, é o mais importante. Sabe o que eu vou fazer? Gente, eu vou fazer todo mundo treinar 3 esportes na sua faculdade. Mííííííííííííííííííííííííííí! Guys, lembra quando tiraram animada assim? Pelo menos. Vai ser melhor. É sério. Não. Tá legal, meu irmão. Vai da realidade é a gente. Vai nem. É. Vamos chamar a galera aí pra ver como é a realidade da atlética. Vem, eu vim. Oi, gente. Oi, gente. Respeitável público Queira sentar de coração Nosso sincero Cordial Boa noite do amargo E amargui A gente aprendeu em um ano de atleta A tocar sertanejo Porque todas as peças que vai lá é sertanejo O réu é sertanejo O guarda-bete é sertanejo É sertanejo Até o nome de Moreland Ah, bora, de Moreland De Moreland, sertanejo O que é isso que você tá acreditando? A gente fez um guarda-bete no bar Vamos tomar umas músicas raras SERTANEJ A gente fez uma musiquinha Um sertanejo Então era isso aí Esse ano, esse ano pedido Ano incrível Incrível Vamos lá Vem na intermede lá Na reunião da manhã Seis da manhã Tô com voz de sono Desde a hora que acordei Domingo não dá pra dormir Toda semana é assim Eu não pensei Que seria esse inferno Brigadeiro na noite H-C no almoço Tipo o granulandéjo Poderia ter tirado todo ano Inteirinho pra chafar Ó, que chato E se eu te perdi todo o horário O almoço tá sentindo Eu te perdi Poderia estar agora Tanta quanto mais Aperte em Dubai Mas eu 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 baixei a mão pra sair, eu só quero dormir Olhei, 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 olhei Logo depois da fé, juntamos o dinheiro e voltamos pro zero Poderia estar agora no balanço, eu tô te divertindo, vou gritar, sem o chá E eu te peço aqui na casa de uma vida com um bicho, só no índio Poderia estar agora lá na casa da minha mãe e do teu pai Mas meu, 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 nesse pior aqui Eu vou no tênis campo, na reunião da manhã Mas quando eu sair daqui, vou ficar chatinha E vou perder fã E eu vou lá atrás de mim Muito obrigado Aplausos